Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, terça-feira o Colorado se reapresenta e algumas informações importantes. A rodada terminou da melhor maneira possível, o Palmeiras tropeçou e com isso o Inter agora tem uma distância de 10 pontos para a liderança do Campeonato Brasileiro, assim como também tem 10 pontos para o primeiro fora da zona de classificação para Libertadores da América. Vitão desperta o interesse da seleção brasileira e o Shakhtar começa a colocar números no papel para que ele fique em Porto Alegre de maneira definitiva. Maurício será desfalque de Mano Menezes pelo menos para as próximas duas semanas. Te conto mais sobre isso depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente, porque a rodada acabou sendo positiva para o Internacional. O Inter que, como eu disse e venho dizendo logo depois da vitória diante do Goiás, é o vice-líder. 57 pontos de maneira isolada. Neste momento, 3 à frente do Corinthians, que é o terceiro. E aqui vale um destaque, tá? Corinthians é o terceiro e Flamengo é o quarto. Os dois começam a decidir a Copa do Brasil nesta quarta-feira. Então, na rodada do final de semana, onde o Corinthians, deixa eu pegar aqui a minha tabela, joga contra o Goiás, fora de casa, e o Flamengo, que recebe o Atlético Mineiro no Maracanã, muito possivelmente jogarão com times alternativos. E o Inter contra o Botafogo, no Engenhão, pode ampliar esta distância para os seus concorrentes e encaminhar cada vez mais uma classificação direta para a próxima Copa Libertadores da América. A distância hoje para o quinto colocado, que é o Fluminense, é de seis pontos. E com o título da Copa do Brasil, já estará garantido um G5 neste momento em classificação direta, podendo virar um G6, dependendo do que acontecer na Libertadores. Digamos que seja G6, a distância para o Galo, que é o sétimo, é de dez pontos. Estamos falando de fase de grupos da Libertadores da América, então o Inter muito bem encaminhado neste sentido. Palmeiras, como eu disse, tropeçou no Atlético-Aniense, empate em um a um, a distância é de dez pontos. Estou trazendo aqui um outro lado, que o próprio Alexandre Ernest, no Voz do Gigante, costuma trazer, que essa distância, na verdade, não é de dez, é de sete, já que tem um confronto direto entre Inter e Palmeiras na última rodada, e se o Inter ainda pleiteia alguma esperança de título, passa pelo confronto direto na última rodada no Gigante. Então, rodada foi boa, ajudou, vamos ver se mantém, né, no final de semana com uma vitória também lá no Rio de Janeiro. Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS. Seu fundo de garantia está parado, está guardadinho, você pode antecipar até cinco saques com a Mais Ágil. O dinheiro vai cair na conta em menos de 24 horas. Então chama eles no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. O WhatsApp está na nossa barrinha mágica aqui. Então chama eles, resolve as tuas dúvidas e bora resolver esse problema também para pagar aquele boleto que está atrasado, planejar uma viagem, fazer um investimento. Então a Mais Ágil pode te ajudar de diversas formas, beleza? Quero falar também, gente, sobre o Maurício. Afinal, o exame foi realizado nesta segunda-feira em Hospital da Capital e o Inter deve confirmar nesta terça-feira, na reapresentação no CT do Parque Gigante, a lesão do Maurício, que é um entorce no joelho, que deve tirá-lo de duas semanas dos gramados. O que significa praticamente, né, vamos parar para pensar aqui, tem jogo contra o Botafogo no domingo, depois tem jogo contra o Curitiba e o Ceará, então deve ser três ou quatro jogos também. Mas é aquela coisa, até a transição física, dependendo de como acontecer, o Maurício deve voltar somente para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E eu vou ser muito franco com vocês aqui. Sei que o Maurício tem alguns haters e tal. Eu acho que o Maurício é uma peça fundamental desse time do Inter. Foi fundamental contra o Goiás, com um gol e uma assistência. É um cara que dá dinâmica para o time do Inter. Quem sabe o Mano consiga ajustar aí sem o Maurício. Muito possivelmente o Lisieiro vai entrar nesse time lá no Maracanã, formando a dupla com o Johnny, o Alan Patrick se mantendo no time, e aí o Wanderson e o Depena fechando o meio de campo. Pelo menos é a tendência, né, se o Inter não tiver mais problemas clínicos para resolver. Então o Maurício fora por duas semanas, pelo menos é o resultado preliminar do exame de imagem feito pelo Meia do Internacional. Para fechar, eu quero falar sobre Vitão, gente. E são dois assuntos diferentes aqui, na verdade. O primeiro é sobre a permanência do Vitão no Internacional. Os amigos da Revista Colorado conseguiram contato com o agente do Vitão, que começou a falar em números. O que significa também que o Inter está conversando com o Shakhtar Donetsk ou o Inter está conversando com o empresário que está conversando com o Shakhtar Donetsk. Porque há o interesse do Inter em manter este jogador. O Internacional está com o Vitão emprestado aqui até metade do ano que vem, mas já planeja sua compra. Porque é um jogador de muito potencial, está jogando bem, tem um potencial futuro de venda. A gente está falando de um jogador de 21 anos de idade, um zagueiro muito jovem ainda, que na minha concepção, eu posso ser o emocionado, posso ser o empolgado, porque lembra muito o começo do Juan, do Roque Júnior, de grandes zagueiros da seleção brasileira. Então, Vitão, gente, segundo esta informação, o Shakhtar teria pedido para fechar o negócio 4 milhões de euros. É um valor muito semelhante ao que o Inter está pagando para o Krasnodar, para ter o Wanderson também em definitivo. Muitos de vocês podem pensar que é um valor alto, mas aí eu vou botar um contraponto que mata qualquer argumento. O Inter vendeu o Bruno Fuchs, que também para mim é um bom zagueiro, mas não tem a qualidade do Vitão, por 8 milhões de euros. O dobro do que o Shakhtar está pedindo para o Internacional. Então vale a pena. Não sei que o Inter não tem dinheiro, talvez não tenha um poder de investimento agora, mas aí que servem os parceiros, os investidores. Então, quem sabe o Inter consiga um grande negócio. E este negócio fica ainda mais lucrativo quando eu digo para vocês que o All Sport trouxe uma informação importante sobre o zagueiro. Ele está na lista do Tite de observações para a Copa do Mundo do Qatar no final do ano. É muito tarde, eu sei, o Vitão não foi convocado em nenhuma partida e é muito improvável que a gente veja ele do nada numa lista de selecionáveis. Mas é aquela coisa, daqui a pouco tu vai cortando um, vai cortando o outro, o Vitão aparece. Mas ele está numa lista com o Gabriel Magalhães, do Arsenal, com o Bremer, que está na Juventus, com o Ibanhas, da Roma, e aí aparece o Vitão para uma última via aí para a zaga. É claro, para a Copa do Mundo do Qatar já está muito tarde. Mas para o ciclo de 2026, que vai começar sem o Tite, é muito provável que o Vitão seja um dos zagueiros. Que ele esteja, né? Afinal, o Thiago Silva está indo para a sua última Copa. A gente está vendo os zagueiros mais longevos da seleção brasileira também perdendo espaço. Então, o Vitão, certamente, se mantiver o nível de atuação que vem mantendo no Inter, pode estar lá, o que pode valorizar ainda mais o jogador. Então, é um recado importante este que eu passo para vocês. Palmeiras empatou ontem, né? E o Santos venceu a Juventude 4x1. E eu quero saber como é que foi o teu desempenho na KTO. Afinal, hoje e esta semana será importante de Champions League e de final da Copa do Brasil. Então, eu quero saber os teus palpites para hoje, hein? Tem jogos importantes aí espalhados pela Europa. O PSG entra em campo contra o Benfica. Tem gigantes europeus aí também pelo caminho. Tem Série B, tem Série A do brasileiro. Então, te cadastra usando o cupom COLAR para garantir 20% em freebet no teu primeiro depósito com a parceira do COLAR, que é a KTO. Então, te registra lá e me dá essa força, beleza? Quero saber o seguinte. Você compraria Vitão por 4 milhões de euros? Deixa nos comentários que eu quero ver a tua opinião. Estou sempre respondendo vocês aqui nos comentários também, nessa parceria que a gente tem. Estou chegando aos 95,2 mil inscritos. Tenho o sonho de bater 100 mil até o final deste ano. Então, só você pode me ajudar, né? Se não é inscrito no canal, tem um botão inscrever-se aí. Me dá essa força que você vai me ajudar de uma maneira que você nem imagina. Beleza? Deixa teu like e a gente se vê. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau! 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 Tchau!